O pavilhão de gado leiteiro do Parque Assis Brasil terá uma representação da raça holandesa superior à edição de 2015. Serão 161 animais de 36 criadores. A preparação dos animais que vão estar na feira começou no início do ano, mas nos últimos 60 dias os cuidados foram intensificados. O passeio diário e a música, por exemplo, fazem parte dessa reta final. A preparação hoje consiste na realidade em acabanhar os animais, para já deixarem na mesma condição que eles vão estar na feira, que estão acabanhados lá. Para eles terem a rotina, inclusive rotina de barulho, de movimento, de caminhada em pista, de banho. Nos últimos dias tem a tosquia final, a preparação dos animais em pista, que acontece praticamente nas últimas horas. O gado de corte também movimenta a Expo Inter. Os criadores de angus, raça que se destaca por possuir um conjunto de características positivas, como a fertilidade, longevidade e rusticidade, estão na expectativa para apresentar os animais. O criador Fábio Gomes aposta na novilha catarina. Tem toda a expectativa de vir a ser uma excelente mãe, e nós estamos com muita esperança com ela em esteio, assim como temos esperança também nos dois animais mais jovens que nós vamos levar. O cabanheiro Anderson treina a novilha para o julgamento. A gente cuida, dá bastante carinho, lava, sempre manter limpinho, a comida, a vontade, a água também, que os animais tentam tomar bastante. A gente trabalha para isso, para chegar lá e poder fazer bonito. A 39ª Expo Inter tem início no dia 27 de agosto e segue com programação até 4 de setembro. A 39ª Expo Inter tem início no dia 27 de agosto e segue com programação até 4 de setembro.